O engenheiro, por nome de José Lima Sérgio, foi assim, este engenheiro passou aqui a passeio, vindo do Maranhão. Lá no Maranhão tem o Arthur, eu conheço, é perto de Bacabal, que já me viu, é pequeno, não é, como daqui. Aí ele vinha do Maranhão, visitou lá e visitou aqui. Quando chegou, ia chegar em João Pessoa, doutor Américo, governador da Paraíba, o aviador e ele, só três pessoas, só morreu ele, perto de João Pessoa, doutor Américo, quebrou uma tenda e ele morreu. José Lima Sérgio, aí por isso que botaram em homenagem, o do Maranhão tem o Arthur, que o Arnobirino tem, e este aqui, o Arnobirino, isso já foi em 1934. 1934, tiraram aqui, já foi em 1934, porque nós chegamos em junho de 1936, e aí eu saí, isso aqui eu perguntei a menina, minha filha, o que foi que você me aproveitou nisso aqui, viu, professora, porque todo mundo é furio, aí, aí, não tá, que pensou. Ela disse que foi em professora, porque quando mudou da língua, da escola de marco, o Sinhotel, lá foi eu que mudei, em Maria Alcina, minha professora, o chefe já era implicado, o doutor Milanda, o doutor Arrino. E o prêmio lá, era do posto. E a professora, era Maria Alcina, a mulher do doutor, o doutor, o fechou. Aí isso já foi de terceiro, já depois do outro, o professor, o que eu queria, viu, com uma crença, que eu sentava, ela me apoiava uma crença. Aí Maria Alcina dizia, Maria Alcina, você que é a professora, eu vi que não era. Não, Maria Alcina, mas você é quem faz, é quem faz o doutor. E eu que mudei dali, da primeira residência que você nasceu, lá por cima eu tenho. E você não pode ler, viu? Então, sou a mãe dessa galera de Deus. O cachê que eu botava no livro, ela traz, eu fazia esse lar-lá, isso não vai se ligar, se ligar, se ligar, se ligar, se ligar. Aí, então, geralmente, o Geraldo dizia assim, fazia as suas coisas, ele não vai se ligar, 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 se ligar. Então, eu estava ali, aquela, estava cheia de leite da cervejota, a cervejota é uma tira, viu? Cheia de leite. Aí, não tinha que fosse distribuído, viu? E um belo dia, mandou-me chamar lá, não estava. Então, eu cheguei lá, ele colocou Vieira. Esse doutor Vieira, estava lá, com um menino de vestido e excelente, no campo, ali no campo. Aí, eu pensava, não, não, não volto, fui para ali, para lá, acabei aceitando, viu? Aí, foi. Todo dia, eu ia num jipezinho velho, que ainda hoje tem o motorista, seu Samuel. Quando eu encontrei lá no Icó, eu digo, ah, seu Samuel, velhinho já? Aí, eu ia, todo dia, seis horas da manhã, não estava reclamando esse jipe velho aqui. Aí, eu tinha direito a ser secretário, viu? E essa secretária, eu não levei nenhuma daqui. Eu fiquei tudo de lá. Porque tinha tantas que queriam, e eu não queria, eu queria, já estava no chuveiro, eu ia só, vem o motorista. Chegava lá, aí, uma Chiquinha Corrêa, que era lá da Tatá Juba, quem me pediu foi Chiquinha Corrêa. E a Armando, a Manto, me pediram para botar essa Chiquinha Corrêa. Essa Chiquinha Corrêa foi muito boa. Fez matrícula, sabe? Dois São João, que tem a luta. Três Tatá Juba, que tem. Não sei quem me fez aquela setura aqui lá, matrícula. E essa Chiquinha Corrêa me acompanhou, fazendo a matrícula desse mês. Eu ia todo dia, minha paçova estava 11, 12 horas. Eu tinha seis secretários. E essa secretária, uma era Chiquinha Corrêa, outra era... Então, de lá, uma irmã de Chico Preto, outra é gente que precisava, né? Aí, um grande dia, se o senhor der Corrêa, ele gostava da irmã de Chiquinha Corrêa, pela varela dele, e para a justiça. Um dia, o senhor der Corrêa chegou, eu não falei, não. Aquela mulher não pode. Aí, teve uma casa grande, com duas portas e quatro janelas. E isso eu ficava distribuindo esse leite, até 12 horas. Mandava, chegava lá, tinha um tambor de leite, e um tambor d'água, dois tambor, para distribuir, para desprezer. Aí, eu distribuí assim, dois tambor de leite, e não mandava fazer outro. E elas faziam com raiva. Não queriam fazer, eu digo, vocês, comendo aí, alunçando, jantando, derendando, e faziam tudo, e me dizia, que a vossa imparteita, não, né? Aí,